Fala, tô com uma vessura? Nossa, que quanta coisa bacana! Quem for pegando, vem pra casa. Eu vou te assustar com ela ali? Mas se você só tá assim, porque pode ter medo da sua amiga. Peraí, peraí. Olimpê! Tá pegando, tá pegando. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí aqui, vamos tirar uma foto. Obrigada.